Música O navio Ari Rogel está desatracando nesse momento aqui do porto de Punta Arenas, no Chile, para mais uma viagem com destino à Antártica, ao continente gelado. A viagem vai durar três dias. Na primeira etapa, saímos de Punta Arenas, que fica às margens do Estreito de Magalhães. Chegamos até o arquipélago da Terra do Fogo. Depois, vamos atravessar a passagem de Drake. E, finalmente, chegaremos à Antártica. Mas para enfrentar essa travessia, a gente está a bordo aqui do Ari Rogel, um navio que já fez essa viagem muitas vezes. É um navio de apoio oceanográfico da Marinha Brasileira. Ele dá apoio no âmbito do ProAtaro, o Programa Antártico Brasileiro. Ele foi construído há quase 40 anos e também incorporado à Marinha Brasileira em 1994. Ele tem uma estrutura reforçada, um casco bastante reforçado, que dá condições de navegação nas águas geladas próximas da Antártica, na própria Antártica. E com presença de gelo. Não chega a ser um navio quebra-gelo, como são chamados, mas ele tem condições de navegabilidade nessas condições. O que, para um leigo como eu, para um iniciante como eu, ajuda a dar um pouquinho mais de tranquilidade. O que, para um leigo como eu, 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 para um leigo como eu. Obrigado.